Demorou MC Cachorro Belga, já vai lá pra frente Cachorro Belga Vai lá pra frente Pega o microfone aqui com o parceiro 10 Ae Desenrola Manda o que tu tem que mandar meu parceiro É o teu momento, certo? E ó, vamos pra cima Errou, sai de novo Revelação da Baixada Santista Moleque monstro Filho do MC Helder Esse aí é referência MC Cachorro Belga Direto da comporta Respeita Ó, ó, ó Dependido do meu pai Andando pela favela Eu tô com meus amigos Andando de bicicleta Quer saber na onde eu tô? Eu sou cachorro belga Eu sou cachorro belga Se eu não tô na comporta Eu tô na Vila Telma Eu sou cachorro belga Eu sou cachorro belga Se eu não tô na casinha Eu tô na divinéia Dependido da minha mãe Andando pela favela Eu tô com meus amigos Andando de bicicleta E quer saber lá onde eu tô? E quer saber lá onde eu tô? Eu sou cachorro belga Eu sou cachorro belga E eu sou cachorro belga Eu sou cachorro belga Se eu não tô nas casinhas Eu tô na diviné Hoje ela bebeu demais Querendo me dar moral Só que eu, seu irmão Eu só sei que eu tô legal Tá normal? Tá normal? Tá normal? Tá normal? Tá normal? Tá normal? O meu coste tá na régua Tô cheio de notas sem Eu sou novo, tô legal Usa o kit da Bomei Traixado de lacoche Namorado pode Se eu pegou no filhote A quadrilha tá forte Tá normal? Tá normal? O meu coste tá na régua Tô cheio de notas sem Eu sou novo, tô legal Usa o kit da Bomei Traixado de lacoche Namorado pode Se eu pegou no filhote A quadrilha tá forte Tô no mal Tô no mal Tô no meu groupe de tchau Tô no mal Tô no mal Tô no mal Tô no meu groupe de tchau Ó, ó Pega a visão Ó, ó Pega a visão Isso não é normal Isso não é normal E quem bola aula vai tomar um pau Quando eu vou para a escola eu só tiro nota 10 É por isso que é novinha fica tudo nos meus pés É por isso que é novinha fica tudo nos meus pés E quando eu vou para a escola eu só tiro nota 10 É por isso que é novinha fica tudo nos meus pés É por isso que é novinha, fica tudo tudo E o que? Hoje o pai tá ao torro, amanhã o pai tá bem E o que? Hoje o pai tá ao torro, amanhã o pai tá bem Dando beijo nas pivesses, dando tapa nas neném Dando beijo nas pivesses, dando tapa nas neném E dando beijo nas pivesses, dando tapa nas neném E o que? Hoje o pai tá ao torro, amanhã o pai tá bem Hoje o pai tá ao torro, amanhã o pai tá bem Manda um beijo na pivé, se dando tapa nas neném Manda um beijo nas pivé, se dando tapa nas neném Vira pra câmera lá e fala tua quebrada É nóis guio da praça Vai da onde meu parceiro? É nóis guio da praça, só da comporta, de lá da zona noroeste Eita Então, tô aqui ó Manda Pode mandar moleque Ó Hoje ela bebeu demais Querendo me dar moral Só que eu tô firmão Eu só sei que eu tô legal Uuu Tay normal Tá normal Syahara poque thao Sarra na poque tchau Ué e o meu kote tá na régua Tô cheio de nota de 100 Eu sou novo tolecante Ezo Kombi de Davelman Tra Sendai do Damoc screws Tabora no póde Se apegou no filhote Apócrina na corte Tá normal, 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 tá normal Puxa outra, gangue, puxa outra Tá suave? Então manda um salve pro magia do funk, manda aquele forte abraço pro guinho da praça e tamo junto Sai rapaziada, um forte abraço aí pro guinho da praça e tá uma magia de funk é toda nossa Então bora lá Abaixada Santista, revelação, bate pala pro cachorro belga, ei carnalho Moleque é monstro, vem cachorro belga, você é nossa revelação meu parceiro